Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Na verdade, o primeiro podcast aqui do canal. Tô com o meu amigo Ricardo. Fala, Ricardo. Ricardo tá com a gente hoje, fazendo o nosso primeiro podcast. Vamos falar de vários assuntos envolvendo futebol aqui, como mercado de transferências, bastidores, jogos, contratações, movimentações do mercado e etc. Ricardo, vamos iniciar falando agora sobre as contratações do Corinthians pra temporada. O Corinthians que vem montando uma seleção, vamos dizer assim. Contratou o Roger Guedes, contratou o William, Renato Augusto. Você acha que o Corinthians tem chance de ir pra Libertadores? Ou brigar por título, né? Pensar em uma coisa ainda maior. Primeiramente, boa tarde aí, tropa. Então, começando pra falar do Corinthians. Tipo assim, eu acho que o Corinthians possa brigar por vaga na Libertadores, sim. Só que o problema é que, pelo menos ao meu ver, hoje em dia no Brasil tem muito time que tá montando um elenco não pra ser campeão, tá ligado? Mas como? Pra poder, pelo menos, ir pra Libertadores, disputar Sul-Americana, esses tipos de campeonatos que sejam, que dê um lucro pro time. Mas eu acho, sim, que o Corinthians tá investindo muito bem no mercado. Eles foram fazer contratações que ninguém esperava que eles iam fazer. Tipo, o William, tudo bem, ele já tinha dito que tinha o Santos jogando no Corinthians, mas foi uma contratação que ninguém esperava, porque o William ainda tem bola pra jogar na Europa. Mas eu acho que o Corinthians, sim, possa brigar por vaga na Libertadores. E eu acho que, se eles contratarem... Eu acho que o problema do time do Corinthians é o técnico, sabe? Precisa de um técnico que bote o time pra frente, um técnico que bote o time pra jogar mais no ataque, porque eles têm jogadores pra fazer muito gol e se dar muito bem. É, como o Ricardo falou, ainda tem muitos jogadores que o Corinthians contratou que podem jogar bola. Por exemplo, o Renato Augusto, ele tava jogando na China, e ninguém esperava que o Renato Augusto vinha pro Corinthians. O Roger Guedes foi uma novela, porque o Roger Guedes foi especulado no Grêmio, foi especulado no Flamengo, foi especulado no Palmeiras, e ele veio justamente pro Corinthians. O Corinthians só não fez nenhuma contratação até o meio do ano, e contratou quatro caras super importantes. Ricardo, vai mudar o meio campo do Corinthians. Agora, vai ser o melhor meio campo do país? Podemos dizer assim? Tipo, mano, eu não acho que o meio campo do Corinthians possa ser considerado como o melhor meio campo do país, por conta de ter meio campo como o meio campo do Galo, com o Nátio, o Zaratio, e só jogadores que têm muita bola pra jogar ainda, e jogadores que eu tenho certeza que uma hora vão parar na Europa, porque são jogadores que estão muito bem. Como tem o Flamengo, que dispensa apresentações, como tem o Palmeiras também, que tem o meio campo, que a metade do gol do Palmeiras são porque começa do meio campo, e o meio campo lança e deixa os caras na cara do gol. Então fica muito mais fácil. Só que eu não acho que o meio campo do Corinthians, ainda assim, com essas contratações, possa se tornar o melhor meio campo do Brasil. É, pode até não ser considerado o melhor meio campo do Brasil, né? O meio campo do Atlético Mineiro também é um ótimo meio campo, o Atlético Mineiro tá investindo muito. O Atlético Mineiro tem o dinheiro do Galo, vem dos macenas do Atlético, e esse dinheiro é usado de uma forma muito boa, porque veio o Hulk, veio o Nátio, o Zaratio, como ele falou, o meio campo do Palmeiras também é um meio campo que é bem forte, porque o Lucas Lima foi um dos que foi vendido, né? Mas a gente tem o Rafael Veiga, a gente tem o Gustavo Scarco, por exemplo, que não tava jogando tão bem, é que o Abel Ferreira deu uma elevada no nível, né? Mas o Corinthians tem simbola para brigar pelo menos no máximo, o estourando uma vaga na Libertadores, porque no mínimo uma pré, uma sul-americana já tá bem, né? Porque o Corinthians no passado tá mal, tava com chance de rebaixamento gigantesca e se salvou, ficou no meio da tabela ali, e já era esperado isso, né? Porque o Corinthians não vem apresentando o melhor futebol nesses últimos pelo menos dois anos, né? Então, foi ótimo as contratações que o Corinthians fez, agora o negócio é render. Então, como o Carlos e o Daniel disse, o meio campo do Corinthians e o time do Corinthians por inteiro tem sim, eu acho que também estourando uma fase de grupo, mas também vai passar naquele sufoco, como qualquer time que como, tá lá embaixo e volta, não do nada, mas como, volta de uma forma muito inesperada, possa brigar até por vaga nas fases de grupo da Libertadores. Mas eu também acho que o meio campo do Corinthians deve render, sim, e eu espero que renda, porque tá faltando um time pra competir, igual tinha alguns anos atrás, sabe? Tá faltando um time que bate de frente, que não sejam os mesmos times que estejam lá em cima, como o Palmeiras, Galo, Flamengo, Inter, porque o mesmo time de sempre, tá faltando garra nos outros times, tá faltando dinheiro em muitos clubes também pra investir em contratações maiores, só que eu acho sim que o meio campo do Corinthians pode render e tomara que rende pro futebol brasileiro voltar ao nível que eu sempre tive. Bom, Ricardo, agora é um assunto que vem rendendo muitas notícias no futebol brasileiro, que é Davi Luiz no Brasil. Davi Luiz no Brasil, né? Ele vem sendo muito mais especulado no Flamengo, né? É uma novela sem fim, praticamente, né? Porque Davi Luiz já foi especulado no Corinthians, imagina o Corinthians com o Roger Guedes ou o William e Davi Luiz também na zaga. Ó, com o Gil, né? Pô, que dupla de zaga. Também temos Davi Luiz, que já foi especulado no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, no mais o diretor de futebol do Galo, que é o Rodrigo Caetano, desmentiu essa informação, então o Galo não procurou Davi Luiz. E agora o Davi Luiz é bastante especulado dentro do Flamengo. A mãe dele, uma vez, já postou uma foto dele no Instagram com a camisa do Flamengo. Que peso teria o Davi Luiz no Flamengo? Assim, uma dupla de zaga com o Rodrigo Caio, por exemplo, comandado pelo Renato Gaúcho. O que você diz sobre isso, Ricardo? Então, como o Carlos disse, Davi Luiz foi especulado em muitos clubes, em muitos clubes grandes, então eu espero muito que ele venha para o Flamengo, porque eu torço para o Flamengo. E o Flamengo precisa de um zagueiro do nível dele, porque eu acho que do meio para frente o Flamengo é perfeito, na minha opinião, o Flamengo é perfeito. Tem os erros, mas o ser humano é falho, e poucos erros também. Mas tomar naquilo que ele venha para o Flamengo, eu espero muito, porque o Flamengo e o futebol brasileiro precisam dele em alto nível, porque se ele tiver uma convocação, talvez que o Tite convoque ele para umas eliminatórias ou Copa do Mundo, talvez, não sei. Então, espero que ele volte ao nível que a gente sabe que ele joga, e espero que ele venha para o Flamengo, que vai dar um bom jeito na zaga, que não é uma situação tão agradável. É, Ricardo, o Davi Luiz é jogador de seleção brasileiro, né? Ele jogou na Copa do Mundo em 2014, até marcou gol de falta nas quartas de final contra a Colômbia, né? Teve aquele 7x1, né? Aquele 7x1 horrível, mas ele ainda tem um alto nível na Europa, o último clube dele foi o Arsenal, ele teve uma boa passagem por lá, e eu acho que ele cairia muito bem no Flamengo, porque o Flamengo tem erro de zaga, né? Isso é fato. O Flamengo, geralmente, quando ganha, às vezes sempre toma um gol. O Flamengo errou muito defensivamente contra o Inter, né? Quando tomou de 4x0, com o Domenech Torrán era erro constante, né? Tanto que o Domenech foi demitido. Com o Rogério também até melhorou um pouquinho, mas ainda assim ficou naquele negócio de meio, assim, ou às vezes caia de rendimento, poucas vezes subia. Então eu acho, na minha opinião, que o Davi Luiz daria um jeito naquela zaga. Uma dupla de zaga com o Rodrigo Caio, que vem tendo lesões constantes, mas se voltasse e jogasse pelo menos um jogo ao lado de Davi Luiz, eu acho que o Flamengo não tomaria gol. Ganharia não tomaria gol. O Flamengo do Renato Gaúcho já joga bem, né? O Flamengo do Renato Gaúcho é ofensivo, tá sempre marcando gol. Oi? É compacto, como o Ricardo falou, o time do Flamengo. E se o Davi Luiz chega ali, é um jogador de seleção, um jogador experiente, e o Davi Luiz dá um jeito na zaga do Flamengo. Ricardo, com o Davi Luiz vindo, vamos supor que o Davi Luiz venha pro Flamengo, é, Davi Luiz é anunciado no Flamengo, tá? Veio pro Flamengo, vai dar um jeito na zaga? Vai ficar tudo certinho? O Flamengo vai pecar menos na zaga? E aí sim, ele falou que o do meio pra frente do Flamengo é perfeito na zaga, é, na defesa, tem os seus problemas. Se o Davi Luiz vem pro Flamengo, o time inteiro é perfeito? Então, é, eu acho, eu não acho que o time do Flamengo, se o Davi Luiz vier, fique totalmente perfeito, porque não adianta ele vir, voltar ao nível que ele tem, e o Rodrigo Caio continuasse machucando, o Gustavo Henrique, não que ele esteja jogando mal, porque ele não tá jogando mal, mas que ele recupere a forma que ele, o jeito que ele jogava no Santos, que ele era especulado na Europa, pelo Benfica, que acabou levando outro zagueiro do Santos, que também era muito bom, Bruno Viana, que veio como um zagueiro, pô, jogava espetacular, jogava em Portugal, pensava até em mudar de nacionalidade, porque não tinha oportunidade no Brasil com a seleção, mas eu acho que não adianta ele vir, voltar à forma que, à forma boa dele, à forma daquela Copa das Confederações contra a Espanha, que ele foi espetacular, garantiu o título para o Brasil, salvou um gol em cima da linha, garantiu o título para o Brasil, é isso, não adianta ele voltar no nível dele, e os outros zagueiros também não ajudarem, e terem foco, e voltar à forma física, mas se o Rodrigo Caio, parar de se machucar, voltar a treinar pesado, voltar ao que ele era, em pouco tempo de São Paulo, logo assim que ele apareceu, eu acho que aí sim, o time do Flamengo possa ficar perfeito. E você acha que o Davi Luiz, se viesse para o Flamengo, se daria bem com o Renato Gaúcho? Porque o Renato Gaúcho, em qualquer clube que ele vai, o clube começa a jogar bem, é espetacular o trabalho do Renato, né? Renato, eu imagino o Renato na seleção, Renato na seleção, pô, a seleção ficaria massa, imagina as convocações que o Renato Gaúcho faz, ia fazer, os treinos e tal, você acha que o Davi Luiz, se ele viesse para o Flamengo, o Renato Gaúcho conseguiria dar um jeito ali, o Davi Luiz ia se adaptar bem, como é que você acha que poderia ser se o Davi Luiz viesse para o Flamengo com o Renato Gaúcho no comando? Bom, o estilo de jogo do Renato é aquele estilo de jogo que ele não gosta de tomar gol, e ele gosta de fazer gols, que isso deveria ser a mentalidade de qualquer técnico brasileiro, mas infelizmente, não são todos os técnicos que têm essa mentalidade, que eu acho até uma esperteza muito grande, que deveria ser adotada como uma coisa natural nos técnicos, mas eu acho que o Davi Luiz se encaixaria muito bem no sistema de jogo do Flamengo, porque ele é aquele zagueiro que nem um zagueiro gosta de ser driblado, o time dele tomar gol, qualquer zagueiro fica com muita raiva, fica triste em tomar gol quando o time dele toma, então eu acho que sim, ele se encaixaria muito bem no esquema de jogo do Flamengo, ele seria aquele zagueiro que ia estar na área toda hora, ia ser também uma opção para faltas, uma opção que o Flamengo é precário hoje em dia, está sem fazer gol de falta, se eu não me engano, quatro, cinco anos, alguma coisa certa. Vai fazer quatro anos. É, vai fazer quatro anos o ano que vem, então o Flamengo é precário nessa situação, mas eu acho que sim, ele se encaixaria muito bem, seria um ótimo zagueiro. Tá, e vamos pensar assim, se o Davi Luiz não vem para o Flamengo, mela tudo, e ele vai para outro clube brasileiro, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro já está com um baita time, tem o Hulk, que ele foi convocado para a seleção, depois de cinco anos o Hulk é convocado, tem o Nath, Nath que é um ótimo meia, tem o Zaratio, tem vários jogadores ali, bons e de qualidade. Se o Davi Luiz vai para o Atlético Mineiro, por exemplo, caberia o Davi Luiz com o Cuca, teria espaço naquele time, formaria dupla de zagueiro, por exemplo, com o Hever, ou com o Igor Rabelo, ou com o Júnior Alonso, o Davi Luiz, como você falou, poderia se encaixar muito bem no estilo de jogo do Renato, e do Cuca, poderia? Bom, como eu falei, ele se encaixaria muito bem no estilo de jogo do Renato, mas eu também acho que se ele fosse para o Galo, seria, como o Galo já fez várias baitas contratações mais como o Nacho, seria mais uma contratação astronômica, principalmente, para o time que o Galo está montando, que é um time para bater de frente com qualquer um time sul-americano. Voltando, como eu falei, seria mais uma baita contratação para o Galo, que está formando um time para bater de frente com qualquer clube sul-americano, assim como já fez, eliminando o River, eliminando o Boca, e como? Agora, eles estão mais perto que nunca de chegar na final da Libertadores, né? Da final da Libertadores. Ou de qualquer campeonato. É, ou de qualquer campeonato também, poderíamos dizer. Mas eu acho que sim, também se encaixaria no estilo de jogo do Cuca. Eu acho que a dupla de zaga, caso o Davi Luiz vá para o Galo, seria a dupla de zaga entre ou o Junior Alonso e o Davi Luiz, ou o Igor Rabelo, que também é um bom zagueiro, com o Davi Luiz. Mas eu acho que sim, ele se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Cuca. Bom, já no que rito brasileirão, eu acho que nesse momento, faltando um pouco para acabar o primeiro turno, como o Carlos disse, é muito difícil você realmente falar quem vai ser o campeão. Porque tem muitos times como Flamengo, Palmeiras, Galo, o próprio Corinthians, que pode nos surpreender subindo posições. Mas, eu acho que sim, o Flamengo, Galo e Palmeiras vão ser o top 3, vai ser, um deles vai ser o primeiro lugar e vai, assim... É o mais provável que seja o Palmeiras ou o Flamengo. É o terceiro lugar mais provável do brasileiro, a não ser que tenhamos surpresas vindo por aí. Mas, eu acho que sim, o Galo, não 100% aviviamente, mas, eu acho que 45% de chance do Galo ser campeão brasileiro e mais algumas chances do Flamengo e Palmeiras também serem campeões. mas, eu acho que sim, o Galo possa ser ou o segundo ou o primeiro. Eu não acho que o Galo vai ficar em terceiro. O Galo vai ficar ou em primeiro ou em segundo e Flamengo ou Palmeiras em primeiro ou em terceiro. Mas, eu não acho que o Galo passe o segundo lugar. Eu acho que sim, o Galo vai ficar entre os dois primeiros e vai formar mais uma base para o ano que vem que vai ser mais disputada ainda com mais contratações vindo por aí. Mas, eu acho que sim, o Galo tem grande chance de ser campeão brasileiro. Bom, ainda continuando falando só mais um pouco de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que, como eu falei, já fez... Ainda vou continuar clicando nessa teca. Já fez várias contratações para a temporada e ótimas. O Atlético Mineiro está atualmente na liderança do Brasileirão. O Atlético Mineiro, assim, está quase acabando o primeiro turno do Brasileirão. Se eu não me engano, falta uma rodada para acabar. Acaba a semana que vem, primeiro turno e começa o segundo turno. o Atlético Mineiro é líder do Brasileirão. Eu acho que está ainda muito cedo para definir quem pode ser o campeão, mas o Atlético Mineiro com esse time, com o aproveitamento que está recentemente jogando, o futebol que vem jogando, será que o Atlético Mineiro a gente poderia definir um Atlético Mineiro com grandes chances de ser campeão? Bom, e como o Ricardo falou, o Atlético Mineiro tem por ali, até agora, uns 45, 50% de chance de ganhar. Vale lembrar, gente, que o Atlético Mineiro não ganha um título do Campeonato Brasileiro há 50 anos, meio século sem ganhar um título do Brasileirão. O atual campeão é o Flamengo e esse ano o Atlético Mineiro, vale lembrar, está na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Além do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro também briga pelo título da Libertadores. E se fosse para a final, você acha que seria um Flamengo e Atlético? com o Barcelona de Guayaquil ou Atlético? Qual o que você diria? Pode ir. Então, eu não acho que, falando primeiro da primeira semifinal que é do Flamengo com o Barcelona, eu não acho que o Barcelona possa surpreender. Só que eu não acho que o Flamengo vá dar esse mole de ser desclassificado. é bem improvável que o Barcelona faça um milagre, entre aspas, para tentar passar do Flamengo. Ainda mais se for goleado no primeiro jogo que grande chance disso acontecer. Tá. Aí, agora vamos falar da outra semifinal. Essa semifinal aí fica mais difícil de opinar do que a primeira. Porque essa semifinal nós temos Palmeiras e Galo. Então, eu, mesmo tendo esses dois grandes clubes desse lado, da chave, eu ainda assim acho que o Galo é mais time que o Palmeiras. O Galo tem um elenco mais compacto, um elenco mais massivo do que o Palmeiras. E eu acho que a final da Libertadores para mim, eu falo isso desde o começo, eu nem estou mentindo, eu falo isso desde o começo, que vai ser Flamengo e Galo a final da Libertadores. e seja o que Deus quiser e vai ser uma final que vai acabar mal. Diz, eu tenho certeza. Bom, agora chegamos na parte que do podcast, né, dos bastidores aqui que a gente estava fazendo. Era o mais esperado, né, que a gente ia comentar que é sobre Messi no Paris Saint-Germain e Cristiano Ronaldo no Manchester United. Como vocês sabem, nos últimos dias, o Cristiano Ronaldo saiu das Juventus e três horas depois acertou com o Manchester United. E era inesperado isso acontecer porque estava tudo certo para ele acertar com o City. Imagina o Cristiano Ronaldo no Manchester City com o Guardiola. Então, ele foi para o Manchester United que foi uma surpresa. E o Lionel Messi que ficou mais de 20 anos no Barcelona saiu no Barcelona que foi um grande impacto na história do futebol. Eu acho que o dia que o Messi saiu do Barcelona vai ficar marcado na história do futebol. e em poucos dias foi anunciado pelo PSG. Agora, o Messi vai jogar com o Neymar, vai jogar com o Mbappé que ainda está com algumas coisas para serem resolvidas com o PSG porque ele quer sair e o provável destino dele é o Real Madrid. Não nessa janela, isso pode acontecer no que vem, em janeiro, quando se encerra o contrato dele. Então, a gente vai começar comentando por partes. Primeiro, Cristiano Ronaldo no Manchester United. Eu achei, eu, Carlos Daniel, achei que foi uma contratação surpreendente. Eu não esperava que o Cristiano Ronaldo voltaria ao Manchester United depois de tanto tempo que ele ficou fora do clube. Eu acho que ele vai dar uma... Eu acho que ele vai fazer grandes jogos pelo Manchester, ainda mais com o Varane, ex-Real Madrid, com o Sancho, ex-Borussia Dortmund. Agora, eu quero saber de você. O que você acha que... Como você acha que o Cristiano Ronaldo vai ficar no Manchester United? Vai dar bom? Vai dar ruim? O que você acha? Bom, agora, a gente vai falar da lenda. Do homem. A máquina. Mano, a contratação do Manchester United, eu também achei uma contratação surpreendente. Me pegou muito de surpresa. Eu achava realmente eu dormi com ele no City e acordei com ele no Night. Basicamente isso. Então, mano, foi surpreendente, tá ligado? Mas, foi surpreendente, me deixou feliz, mas também ao mesmo tempo me deixou com um sentimento de tristeza, porque isso pode ser um... Isso pode estar indicando que a aposentadoria dele está chegando e é daqui a pouco. Então, desfrutem o máximo possível do futebol que ele ainda tem para apresentar para a gente. um futebol que não é um... não é pouco futebol, é um futebol raro, um futebol que poucas pessoas conseguem desenvolver. O Cristiano é um exemplo de superação, porque quando ele era adolescente ele podia ter parado de jogar futebol por um problema raro no coração, um problema que deixou ele muito debilitado, mas ele superou isso, foi para cima, treinou, se esforçou e hoje em dia ele está aí com cinco bolas de ouro, cinco champions, pode ser para alguns é o melhor jogador do mundo disparado, para alguns é o Messi também, que daqui a pouco a gente vai falar dele, mas é isso, mano, desfrutem, ele é um ótimo exemplo de acreditar nos sonhos, mesmo que venham problemas grandes, problemas que podem parecer que não vai dar, mas no final você tem que lutar e seguir atrás que você vai conseguir, é isso. Então, como o Ricardo falou, ele chegou no Manchester United e já pode ser um dos sinais que o fim da carreira dele está passando. Gente, ele está com 36 anos hoje em dia, ainda está forte fisicamente, está com jogando muito bem, para quem não sabe ele fez um jogo pela seleção de Portugal e marcou dois gols contra a Irlanda e ele se tornou o maior artilheiro de seleção, tem um vídeo no canal, aqui no canal mesmo, ele se tornou o maior artilheiro de seleções da história, ele está com 111 gols pela seleção de Portugal que torna ele o maior artilheiro de seleções da história. Se você está pensando aí, não, tem que ser o Messi, não, o Messi tem 70 gols pela seleção da Argentina, não é o maior artilheiro de todos da história, é o Cristiano Ronaldo. E aí, a gente vai ter que aprender uma hora que a hora dele está chegando. Neymar ainda não, porque Neymar está com 29 anos, ainda tem muito futuro pela frente, ele ainda está no PSG, vai brilhar muito ainda na carreira, eu espero, ainda vai ganhar a bola de ouro, uma Champions com o Paris, quem sabe, mas o Cristiano Ronaldo é mais provável, o fim da carreira dele que está mais próximo por causa da idade, porque eu não sei, eu acho que o Cristiano Ronaldo no máximo joga até uns 42, depois ele para, tipo o Ibrahimovic, o Ibrahimovic hoje tem 39 anos e ele está jogando um bolão, jogando muito pelo Milan, e eu espero que o Cristiano Ronaldo fique aí por mais uns, que, uns 6 anos no futebol, e eu acho que essa Copa do Mundo de 2022 que está vindo aí no Catar, acho que vai ser a última dele, a dele e a do Messi. Como foi a última Copa América do Messi. É, essa aí provavelmente foi a última Copa América do Messi e título, o primeiro título de Messi com a seleção. E agora o Ricardo falando sobre Messi no PSG, né? Outra, eu não vou dizer uma contratação que foi, assim, surpreendente, porque quando ele saiu do Barcelona, vários times ficaram interessados nele, né? Manchester City, se não me engano, o próprio Paris Saint-Germain, e acho que foi, teve mais vários, o Chelsea, por exemplo, teve vários que ficaram interessados nele, mas quem realmente ganhou foi o Paris, pelo investimento que o presidente do Catar, Alkelaif, está fazendo no Paris, né? O Alkelaif transformou o Paris Saint-Germain, vamos dizer assim, numa máquina de fazer dinheiro, né? O PSG hoje é um dos times mais ricos do futebol mundial. Tem o Messi, só para você mais ideia, vai ganhar 35 milhões de euros no Paris Saint-Germain. nenhum Neymar ganha isso, o Neymar ganha 30 milhões de euros, hein? E ainda tem o Mbappé, tem o Donnarumma, Sérgio Ramos e Messi no mesmo time, só o PSG mesmo. E agora eu queria que você comenta sobre essa contratação de Messi. O Messi já fez o primeiro jogo dele com a camisa do PSG, né? Jogou poucos minutos em campo, não foi tanto assim, mas deu para ver um pouquinho ali o Messi, né? Que fez o seu primeiro jogo com o PSG. Eu gostei muito, né? Deu para ver um pouquinho do Messi jogando e agora eu queria que você comentasse. A contratação do Messi no PSG foi impactante na história do futebol? Aí explica também por quê, sim ou não, e o porquê. Tá, agora Messi. Mano, Messi, eu sinto que pela estreia dele vocês, quem viu, né? Conseguiu ver que ele parece estar muito mais feliz do que nos últimos dias quando ele voltava a campo com o Barcelona, todo dia era um assunto diferente. Vai sair, vai ficar. Vai sair, vai ficar, presidente não gosta, técnico não gosta, amigo vai embora, o salário cai, investimento do clube cai e para quem viu a estreia dele, dá para perceber muito que ele está bem mais feliz no time que tem o melhor amigo dele, podemos dizer assim. Tá mais confortável. Ele está mais confortável, ele está mais confiante, não que ele não seja, né? Porque ele é o Messi. Só que ele está bem mais confiante, ele vai ficar muito mais confiante quando ele for jogando mais tempo, quando ele saber que Neymar está do outro lado porque ele entrou no lugar do Neymar, não jogou com o Neymar. assim, ele entrou no lugar do Neymar. Então, quando eles estrearem juntos, vão voltar com aquele entrosamento, Messi vai lançar, Neymar vai fazer, Neymar vai lançar, Messi vai fazer, porque isso... Ou o Mbappé, porque isso era comum no Barcelona. Era o Messi, o Messi, o Messi e o Suárez e o Neymar. E, mano, eu acho que é uma contratação histórica, porque ninguém achava que o Messi ia sair do Barcelona tão cedo. Ninguém achava, porque ele já estava 20 anos, aonde ele cresceu, literalmente, cresceu lá no Barcelona. Ele ficou muito pouco tempo no clube da Argentina, que ele já disse que antes de se aposentar vai ser o último clube que ele vai jogar, que é no New Old Boys, se eu não me engano, que era um time que hoje em dia não é tão forte, chega pelo menos em algumas fases de grupo de Libertadores, Sul-Americana, mas não é um time que nós... Nossa, dá muito trabalho, sabe? Mas eu acho, sim, é histórico, vai ficar marcado. Eu acho... Eu não acho que o Barcelona deveria aposentar a camisa 10, sabe? O Barcelona podia ter guardado por um tempo até chegar alguém não ao nível, mas que pelo menos... Uma história no futebol que pudesse preencher, não preencher totalmente, mas preencher um espaço que o Messi faz falta. Então é isso, é histórico, vai ficar marcado. Cristiano Ronaldo é melhor? Para mim, sim. Mas tudo bem, suas opiniões. Mas é histórico, é isso. Então, como o Ricardo falou, a 10 do Barcelona não precisava ser aposentada, podia esperar algum outro jogador com bastante estrelas no futebol chegar, e aí ele dava. O atual, agora, a camisa 10 do Barcelona é o Ansu Fati, de 18 anos, muito jovem, muita pressão. E agora vai cair uma responsabilidade gigantesca para ele, porque a 10 era do Messi, a 10 era do Messi, Ronaldinho, meu Deus. Então pode ser uma pressão muito grande para um garoto de apenas 18 anos ter esse peso inteiro nas costas. E o time do Barcelona tem pessoas saindo aos poucos, o Griezmann já saiu também, o novo camisa 7 do Barça, o Dembélé. O Griezmann voltou para o Atlético de Madrid. O Barcelona perdeu muitos jogadores de alto nível, perdeu o Suárez, o Vidal, o Rakitic, perdeu muitos jogadores de alto nível, e a partir desse momento, o Barcelona nunca mais foi o mesmo, tomou uma goleada de 8x2 para o Bairro de Munique, foi lembrando na última Champions para o PSG por 4x1, o Barcelona também não consegue o título da La Liga, a última temporada foi do Atlético de Madrid, entendeu? O Barcelona está muito mal, tanto financeiramente quanto dentro de campo, e eu acho que o Messi vai render bastante no Paris Saint-Germain, ainda mais ao lado de Messi, porque como o Ricardo falou, eu acho que o melhor amigo do Messi é o Neymar, porque eles jogaram muito bem na época de Barcelona, o trio MSN, conquistaram vários títulos importantes, e eu acho que ele está mais feliz lá, não está? Está mais confortável como você disse, porque no Barcelona dava para ver que não estava mais com aquela alegria toda, cabisbaixo, tinha mais clima para o Messi ficar, mas ninguém esperaria que podia sair do time do Barcelona inteiro e que o Messi ia ficar, na verdade, saiu o Messi e ficou com alguns ainda do time do Barcelona. Você viu o Barcelona brigando por algum título nessa temporada? uma Champions, uma La Liga, quem sabe, porque o Barcelona fez algumas contratações, contratou o Agüero, contratou o Depay, tem o De Jong ainda no time, o Piquet, o Ter Stegen, você acha que o Barcelona ainda briga por alguma coisa esse ano? Então, eu não vejo o Barcelona no atual momento, no atual estado, brigando por título da Champions, e eu nem acho que na semifinal chegue. No máximo, nas oitavas, se passar das oitavas é porque pegou um time não fraco, porque para estar na Champions você não é fraco, o seu time tem... É igual a Libertadores. O seu time tem experiência, o seu time tem jogos, o seu time tem bola para jogar ainda, então não que tenha pego um time fraco para passar as oitavas. Tenha pelo menos, tenha tido uma sorte de ter pego um time menos experiente. Mas eu não acho que o Barcelona brigue por títulos grandes, pode até brigar ali em quarto, quinto da La Liga, porque já é uma grande coisa, porque a La Liga é muito forte. Mas, eu não vejo o Barcelona brigando por títulos como a Champions, ou pode haver outras competições que podem ser criadas ao longo do tempo. Eu não vejo o Barcelona como favorito em nenhuma competição. Bom, como o Ricardo falou, eu acho que a maioria dos que acompanham muito o futebol ainda não vê o Barcelona brigando por alguma coisa importante esse ano. Virando a chave o Manchester United. O Manchester United que vem representando um bom futebol nos últimos anos, agora, contra o Tão Sante, que é uma das maiores promessas do Borussia Dortmund e do futebol alemão. Ele é inglês. Ah, é do futebol alemão por causa do Borussia Dortmund, mas ele é inglês. O país dele é inglês. Ele é considerado uma das maiores promessas do futebol inglês e na Bundesliga, do campeonato que o Borussia Dortmund disputa. Agora, a gente vê o Manchester United mais forte, com a chegada do Cristiano Ronaldo, com a chegada do Varane. A Premier League já começou. Você vê o Manchester United brigando por um G4, vamos dizer assim, o Manchester United ou brigando por um título ou uma vaga na Champions. E, no mínimo, uma Europa League. Você vê o Manchester United brigando por coisas gigantescas, títulos fortíssimos nessa temporada com a chegada do CR7? Mano, entrando no assunto do Manchester United, sim, o Manchester United vai... Me critiquem, pode botar no comentário, não ligo. O Manchester United vai chegar na final da Champions, sim, vai brigar por títulos grandes. O Manchester United vai ficar no top 5 da Premier League, sim, vai ficar. Eu acho que até tem chance de ficar em primeiro, mas também se o City e o Liverpool derem uma leve decaída, porque atualmente não sei quem é o líder da Premier League, mas eu acho que não é nenhum dos dois. É o Tottenham, se eu não me engano. Então, eu acho sim que o United vai brigar por grandes coisas. No top 5 da Premier League vai ficar sim, pode até ficar em primeiro, mas brigar por título, mas também o City está muito forte, o Liverpool tem feito contratações de jogadores jovens, de jogadores que... Apostas. Apostas que podem deixar pessoas com o pé atrás que, ah, esse cara, sei lá, nunca vim jogar, mas são jogadores bons. E o Liverpool ainda tem o Salah, que eu acho que vai demorar muito tempo para sair do Liverpool. Tem o Mané, tem o Firmino, que se recuperar a forma física dele, esquece. Esquece se ele recuperar a forma que ele tem. É, a forma que ele tinha em 2019, esquece. Não vai ter goleiro que pegue bola. mas o Tottenham também está com um time muito forte. O Tottenham é o primeiro da Premier League, um time que ano passado não estava tão bem, um time que ano passado começou lá embaixo, aí ele veio subindo, pegou... Não passa a Copa Champions, pegou Europa League, mas também não foi tão longe. O Tottenham que chegou em Premier League, mas também não chegou longe na Premier League, na Europa League e na Premier League também. Não chegou tão longe nenhuma das duas, mas é isso, eu acho que o NET tem um time muito bom, um time que se o técnico souber aproveitar, é isso, se o técnico souber aproveitar, é primeiro lugar, não com 100% de certeza, mas pelo menos com, vamos botar uns 80% de certeza de pelo menos primeiro lugar. Mas também tem isso, os outros times grandes tropeçarem, que eu acho meio difícil. Bom, agora antes de encerrar o assunto, antes de encerrar o podcast, eu queria fazer a pergunta, Messi no PSG ou Cristiano Ronaldo no Manchester United? Se é pra escolher Messi no PSG ou Cristiano Ronaldo no Manchester United, o porquê da decisão, tá bom? Agora é a minha hora de ser cancelado. Por muitos, eu sei, eu vou ser cancelado, tá ligado? R.E.S. esquece, vou ser cancelado. Mas como? Eu, minha opinião, Cristiano Ronaldo no Manchester United. Por quê? Cristiano Ronaldo sabe como é jogar no Teatro dos Sonhos, no Old Trafford. Sabe como é jogar com os times na Inglaterra. Tudo bem que não são os mesmos times da época que ele jogava, são times, posso dizer, atualizados, times não melhores, porque naquela época tinha só jogador de peso na Premier League. A Premier League era literalmente, não que não seja, mas era totalmente a liga mais difícil. tinham jogadores muito, jogadores, jogadores de alto nível totalmente, tá ligado? Fora do normal, jogadores extraordinários, mas é isso, Cristiano Ronaldo no Manchester United. Eu não acho que, eu não acho que eu prefira, eu no começo até, quando o Messi foi pro PSG, eu falei, pô mano, o Messi foi pro PSG, o PSG vai ganhar tudo, mas com o Cristiano Ronaldo indo pro United, eu acho que eleva um pouco o nível, eu acho que o PSG vai ter que se cuidar, vai ter que se cuidar com o Manchester United e com o City também, mas, eu não escolho o Messi no PSG, pelo fato de que chegou no time agora, não, tudo bem que é muito difícil do Messi cair em pressão de torcida. Tem o entrasamento com o Neymar. Tem, tudo bem, tem o entrasamento com o Neymar, mas, não sabe se ele vai ter o mesmo ritmo do Mbappé, porque o Mbappé é um jogador que gosta da velocidade, aquela jogada rápida, não que o Messi não tenha, mas o Messi gosta de pegar a bola, fazer sozinho e fazer o gol. É basicamente isso. É um jogador mais... O Mbappé gosta daquela bola, é, o Mbappé gosta daquela bola distribuída, aquela bola lançada no alto que ele vai dominar, vai correr, vai fazer o gol quase 100% das vezes. Mas, por isso que eu acho... 99% das vezes. 99% das vezes ele faz o gol, mas, é isso, por isso que eu acho que o Cristiano Ronaldo vai se dar melhor do que o Messi no país. Mas agora, eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo agora. Messi no Manchester United... É, Messi no Manchester United. Messi no Paris Saint-Germain ou Cristiano Ronaldo no Manchester United? Qual você acha que foi a melhor contratação? Deixe o seu comentário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de clicar no like que isso é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse podcast para todos os seus amigos, para todo... no grupo da família e do WhatsApp, para todos que você conhece para saberem mais sobre esse podcast. Agora, o Ricardo vai dar o último recado aqui desse podcast com você, Ricardo. Então, tropa, esse foi o podcast. Espero ter, como, desenrolado nos papos, porque você está ligado que eu estou... não parece, mas eu estou nervoso, mano. Está maluco? Está ligado? Não consigo aparecer na frente das câmeras ainda, mas como? A gente vai... a gente vai perdendo... A timidez. Vocês estão ligados como que é? Mas é isso. Esquece, vai ter outro podcast. Não vou anunciar o cara ainda, vou deixar que ele vai anunciar. Não vou anunciar ainda, mas o próximo cara do podcast... Esquece, estourado. Mas é isso. RS, inscreve no canal, deixa o like, ajuda meu mano Carlão. É isso. Beijo no coração de vocês. Tchau. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau.